Ele não quer, mas não para de me procurar. O que que tá acontecendo com esse cara? Ele quer ou ele não quer? Não rola essa dúvida? Já aconteceu com você? Então é sobre isso o nosso vídeo de hoje. Eu sou Luísa Vono, sou coach de relacionamento. E nesse canal você vai descobrir como conquistar o relacionamento dos seus sonhos. Porque isso é possível, eu acredito. E eu trabalho com isso. Todos os dias eu vejo mulheres conquistando o relacionamento que queriam. São pequenas mudanças de atitude que a gente passa a adotar pra nossa vida. E que fazem uma verdadeira diferença na nossa vida. Trazendo o que a gente quer. Eu quero falar aqui sobre a mente masculina. Sobre o que os homens pensam, tá? O homem que fica te procurando, ele manda uma mensagenzinha aqui. Comenta uma foto sua, comenta os seus stories lá no Instagram. Mas no fim, ele não te convida pra sair. Ele traz até elogios pra você. Nossa, você tá linda. Nossa, saudade de você. Então ele traz esse tipo de comentário. E aí você fica na dúvida. Peraí, mas ele já falou pra mim que não quer, que não rola e tal. Por que ele fica me mandando esse tanto de mensagem? Entenda algo sobre os homens. Os homens são territorialistas. E isso significa o quê? Que assim como os cachorros que vão ali fazer o xixi em vários lugares diferentes. Que é pra dizer que, ó, esse território é meu. Sou eu que sou o dono disso aqui. Os homens também fazem a mesma coisa. Eles não querem ficar com você e também não querem que você fique com ninguém. Por quê? Porque eles são territorialistas. Então perceba, da agora pra frente, quando isso acontecer com você, que na verdade esse homem não tá interessado em você. Ele não quer estar com você. Ele não quer sair com você. Ele não tá se esforçando por você. E se ele não tá se esforçando por você, se ele não tá interessado, então não esteja também. Porque esse homem não te merece. Você não é pra ele. Você merece muito mais do que isso. Porque você é uma mulher incrível. É uma mulher que tá buscando se conhecer. Que tá buscando compreender sobre relacionamentos justamente pra viver um relacionamento incrível, delícia, com alguém que te mereça. E esse não é o cara. Então, quando isso acontecer com você, comece a deixar de lado essas mensagens. Não responder. Porque qual que é o nosso ímpeto? O que a gente fica com vontade de fazer? Puxar papo. Perguntar dele. Pra saber se o negócio desenvolve. Pra saber se... Deixa eu ver se ainda rola alguma coisa aqui. Vai falar que não acontece isso com você. Acontece, gente. Eu sei que eu já estive aí no seu lugar. E a gente fica naquela assim... Ah, e aí? Tudo bem? Você que tá sumido. Nossa, mas... É, mas a gente se falou aquela... Mas depois você não apareceu mais. Mas o que você tem feito? E seu trabalho? Eu lembro que você ia fazer aquela viagem a trabalho. Parou com isso, gente. Parou com isso. Para de gastar energia, tempo, né? E disposição. Lembra o quê? O que eu falo aqui? Tempo é vida, gente. Para de gastar tempo. Para de gastar disposição, energia, vida. Como a pessoa que, na verdade, ela não tá investindo o dela em você. Não tá investindo o tempo dela em você, a vida dela em você. Mandar mensagem, gente, é muito simples. Sabe o que é difícil? É você efetivamente marcar um encontro com uma pessoa e estar no encontro. Porque até às vezes eles marcam e desmarcam. Não comentam mais nada, dão um bolo. Não é verdade? Então, o cara que quer ficar com você é o cara que efetivamente marca um encontro. Ele se esforça para marcar um encontro. Mesmo que ele não tenha muito tempo livre, o tempo livre que ele tem, ele quer estar com você. Ele pergunta quando é bom para você, qual o melhor dia para a gente encontrar. Ah, não, eu quero sim, eu vou estar lá. E ele vai e efetivamente ele encontra você, tá? Quando isso é no final de semana, então... Prova de amor, não é não? Agora falando sério aqui. Entenda que o cara que tá sempre te mandando mensagem, sempre te elogiando, sempre sendo fofo, mas não está marcando um encontro efetivamente, ele não quer. Para de ficar questionando ele, para de ficar... de se perguntar o que está acontecendo aqui, porque você só perde tempo quando você tá trocando mensagem com quem não te quer, quando você tá se perguntando por quê, por quê, por quê, por quê não é a pergunta certa que vai fazer você evoluir e encontrar alguém bacana, tá? A pergunta certa é o que que eu preciso fazer para encontrar a pessoa que eu quero? Onde é que eu preciso ir? Onde é que está essa pessoa? E, aliás, quem é essa pessoa que eu quero encontrar? Se eu tenho consciência, clareza de quem eu quero encontrar, com certeza eu não dou nem espaço para esse cara, gente, porque com certeza não vai estar na minha listinha ah, ele nunca marca de encontrar comigo, eu quero um cara que nunca marca de encontrar comigo, eu quero um cara que ele só me manda mensagem, mas fazer mesmo que é bom, ele não faz não. Eu também quero um cara que é frouxo, não tem atitude, desmarca, dá um bolo, não tem isso na sua lista e eu garanto, eu garanto que não tem isso na sua lista, porque não é isso que você merece, não é isso que eu quero para você. Então, sabendo disso, sabendo que esse cara não é para você, não perca seu tempo, legal? Existem homens incríveis por aí, existem homens que querem esse relacionamento sério, por mais que vocês me digam aqui nos comentários que não, eu não trabalharia com isso se eu não acreditasse de verdade nessa história. Eu fico aqui, se você, se eu te respondi, e isso foi uma dúvida de um dos comentários, se eu respondi você, deixa seu like aqui para mim, se isso te ajudou de alguma forma, e assim você ajuda eu a espalhar a minha mensagem para mais mulheres. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau.